Eu queria, antes de tudo, é uma homenagem muito especial que você tá fazendo pra ela, porque as pessoas olham pra você, se arrepiam, né, ficam em êxtase, porque parece que realmente a gente tá vendo a Marília, né. Quando você recebeu essa notícia, né, da morte dela, como é que você ficou? Como todo mundo, né, eu acho, né, mas você especialmente, que sempre interpretou a Marília. Liza, chega a me arrepiar pra falar, eu ainda tô sofrendo muito, assim, a Marília, eu não só era fã dela, né, eu acompanho ela desde antes, quando ela era compositora, que ela não era muito famosa, eu acompanho ela desde essa época, então, ela é uma pessoa que, sabe, é uma inspiração pra mim, né, Eu que sou cantora sertaneja, que já tenho muitos anos de carreira, ela foi sempre a inspiração pra gente. E quando eu descobri, né, que passou eu, sobre a morte dela, isso me fez muito mal. Eu fiquei muito mal, ainda tô, não tô muito bem ainda, tô levando conforme, né, a carruagem anda. Tô me inspirando muito em Maiara e Maraíza, porque, que força, cara, que essas meninas estão tendo. Elas são muito maravilhosas. Que força é essa? Eu entro no meu show, eu choro, eu canto, eu choro, eu saio do meu show, eu choro. O carinho que eu tô recebendo das pessoas, é, tão me dando muita força também, Porque não é fácil, cara, não é fácil. E aí Eu tenho que me inspirar, né, realised.